Fala família de pescadores, tudo bem com vocês meus companheiros? Estão com saudade dos meus vídeos, né? Infelizmente, infelizmente não, né? Posso falar, eu estou trabalhando também, né? Felizmente eu estou trabalhando aqui na minha cidade, todo mundo sabe que eu trabalho de pedreiro, né? E não está dando para ir no rio. Mas eu estou passando aqui para trazer informações aqui para vocês rapidinho, para vocês que acompanham aí o canal. Olha que lagoa aqui maravilhosa aqui na minha cidade de Cardoso. Essa lagoa aqui é muito grande, muito enorme mesmo, olha só. Certo? Eu fiz um vídeo aí do evento que vai acontecer aqui, tá? Nessa semana, aqui na cidade de Cardoso. A Prefeitura Municipal de Cardoso soltou aproximadamente 2 mil pacus, tudo pacu, tá? 2 mil pacus aqui nessa lagoa enorme, tá? Em comemoração aí da Semana Santa. E o melhor de tudo isso, família, que é de graça. Qualquer um pode pescar. Por enquanto, foi solto, eu acho que na segunda-feira. Dessa semana foi solto os peixes, tá? Seria liberado na sexta-feira, mas surgiu um imprevisto aí, mudou. Não vai ser na sexta-feira mais, tá? Eu tinha falado na sexta, mas não vai ser mais na sexta-feira. Vai ser agora no sábado. Ia ser no dia 15, agora vai ser no dia 16. Beleza, família? Olha lá, joguei a raçãozinha. Olha eles lá. Beleza? E é o seguinte, a partir do dia 16, agora está proibida a pescaria. Se chegar antes, não pode pescar. Mas a partir do dia 16 em diante, vou dar umas dicas aqui pra vocês, muito precisas. Olha só os bichinhos lá. Olha aqui. Isso daqui é a ração de peixe que eu uso nas minhas pescarias. Olha o estouro. Você que vai vir aí, não deixa de trazer ração de peixe. É uma dica de isca que eu dou pra vocês aí. Porque esses peixes de piscicultura, eles são acostumados a comer na superfície e ração de peixe. Olha só. Olha o estouro. Olha lá. Preste atenção no estouro. Família, vai ser liberado no dia 16, tá? Mas do dia 16 em diante, você pode pescar qualquer dia. Sábado, de manhã cedo, vai ter muita gente mesmo. Muita gente. Tem gente que os pescadores mesmo, nato, preferem vir à noite, que é mais sossegado, não tem ninguém. Outros vêm no outro dia, que está mais calmo. Vêm durante a semana, porque não pega todo peixe num dia só. Família, a lagoa é muito grande. Você pega peixe a semana inteira. Olha só. Presta atenção no estouro. Dica de isca. Salsicha, massa, minhoca, tá? São as iscas que mais saem aqui. Mas a essencial é a ração aqui. O que você faz, família? Você pega a ração de peixe, tá? Pode ser qualquer uma. 22%, 48%, tá? Desde que seja a ração de peixe. Você pega a ração de peixe, você coloca numa garrafinha de meilita e você coloca meio copo americano de pinga. E deixa curtindo de um dia para o outro. No outro dia ela vai estar mole, emborrachada, sabe? Ela não vai quebrar. Você vai apertar assim, ela vai estar macia. Aí você põe num anzolzinho, cara, e é fatal. Beleza? Vou jogar mais lá para frente, lá para você ver os maiores, como está lá. Ó. Olha lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha o estouro. Olha lá, ó. Olha o estouro. Olha o estouro da boiada. Ó. Olha lá. Olha só. Olha que maravilha. Olha. Você é doido. Tem uns grandão no meio, viu, família? Aí tem de todo tamanho aí, ó. Tá? Fora os que sobrou aí da lagoa aí. Olha lá. Todos são pacu, tá? São pacu caranha. Olha que bonito. É isso aí, família. Não se esqueça de deixar o seu like, tá? Joabson Pescador trazendo informações aqui para vocês. E se eu deixei de falar alguma coisa que vocês ficou curioso aí para saber a respeito, tá? É só deixar aí no comentário. A lagoa lá, lá é a rodoviária, tá vendo? Fica perto da rodoviária. É no centro da cidade, não tem erro. Aquela avenida lá é a avenida principal, ó. Você vende Votuporanga, você entra nela. A lagoa é Zinus Amproia, tá? Fica aqui no centro de Cardoso. Não tem erro. Você chegou aqui em Cardoso. A lagoa aqui é a caixa postal da cidade. Tranquilo? E é isso aí, família. O convite aí está feito para quem você quiser vir. Traga seus filhos, traga seus netos, traga seu pai, traga sua mãe, traga seu avô, traga sua avó. Todo mundo pode pescar aqui hoje. Beleza? E é isso aí. Sabadão nos aguarda, né? Tem gente que não gosta de pescar em pesqueiro, família, mas aqui é uma lagoa, tá? É uma lagoa, não é pesqueiro. E pescar é bom de qualquer jeito, né? Pescar é bom em qualquer lugar. Para quem gosta de pescar mesmo e se divertir, olha só que beleza. Estão comendo ali ainda, ó. Imagina eu aqui com a varinha de bambuzinho aqui jogar uma raçãozinha, hein? Olha. É um atrás do outro. É só alegria. E é isso aí, família. Obrigado para você que assistiu até este exato momento. E agora eu vou trabalhar, né? O carrinho meu já está ali, ó. Vou voltar para o serviço. Olha aqui, ó. Todo sujo demais. Estou indo trabalhar. Olha cada risco lá. É isso aí. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.